Tô quase na semana 12, velho. Semana 11, dia 5. Eu vou chamar vocês aqui. Na verdade eu vou testar uma aqui. Aí, voltou. Voltou, velho. Vou convidar vocês. Eu convidei, convidei. Entrando, entrando. Eu ganho uma partida, eu pego a galha de lendária da loja. A da loja, a galinha. Será que... Mano, só o gás gota e a gota do ririnho. Essa daqui? Puta, mano. Eu queria, velho. Eu queria. E ganhar troféu também. Eu tenho que ganhar quatro. Eu tenho que ganhar uma só. Só umazinha. Tá porra, os cachorro tão se matando ali. Pô, eu queria... Mano, vacilei. Por que eu fui comprar a galinha, essa coruja? Twitter? Ae, bora. Dá um pergunte aí. Bora, bora. Pombo. Comprei o bambu... Pombo branco. O pombo branco é muito da hora. Nossa, eu tô com caralho. Tô personalizando o personagem. Ah, se eu soubesse que ia ter uma galinha lendária, eu... Ah, mano. Caralho, vacilei, velho. Eu nunca saio, mano. Nossa, tem uma bagulha da catisa. Eu vou ganhar quatro só hoje. Só pra, né? Se eu duvido. Se eu ganhar quatro, eu vou embora de casa. Ah, eu ganhei três em um dia só. Nunca se esqueça, hein. Ah, que bobada. Eu sou o lobão daqui, Fih. Eu sou o Felipe Neto, só que Felipe Neto de homem. Felipe Neto. Primeira treta do YouTube que eu vi na minha vida. Felipe Neto vs RBL. Foda. Primeira treta, ninguém lembrou. Erro de conexão. Ah, não. O meu não deu, o meu não deu. O meu também não. O meu, meu Deus. Não pode quitar, hein. Bora quitar, bora quitar. Puta, meu. Options e quita. Options. Sai da partida. Sai da partida, cara. Deixa eu chamar vocês. Combira eu. Combira eu. Combira eu. Combira eu. Vamos lá. Quero ficar logo no nível 30 nessa porra. Nem eu cheguei no level 30, não tem. Eu tô no desonso. Eu quero pegar a galinha, velho. A galinha é minha foto de perfil, velho. É quase obrigação ter essa galinha aqui. Se eu pegar essa porra da galinha aqui, eu uso. Que galinha? Frango. Se eu pegar essa porra aqui, eu uso, foda-se. Minha foto tá perfeito. Vai demorar você pegar isso aqui. Olha aí, o jogo travou. Puta, velho. Jogo? O jogo travou. Fecheada, velho. O jogo travou, velho. De caralho. Esse é o poder da galinha. Fecha e abre, se der. Eu acabei de fazer isso. Do jeito. Ah, não. Tem coroa no passo. Tem uma coroa no passo. Duas. Três. Então eu tenho que ganhar duas. Eu tenho que ganhar uma. Porque até eu pegar a coroa do passo. Vai demorar muito, velho. Ó, a coroa do passo. Tá no level. Trinta e dois. Mano, eu não vou conseguir chegar no trinta e dois. Porque ela sai daqui a dois dias. Ah, consegue. Eu tô no level 18 jogando dois dias só. Tá demorando pra upar agora. Entendeu, entendeu. Entra aí com os noobs. Quê? Porra, o meu jogo travou. Teve que fechar e começar de novo aqui. 145 pontinhos. Fai pro meu empenho de 19. Mano. Ganhar um salchichão. Mano, essa merda não travou de novo. Mano, se tiver travado, mano. Acho que travou o play. Não, travou o jogo, velho. É o jogo que eu tô travando essa porra, velho. Não quero nem que eu joga essa merda. Mano, cura. Começa nas capistolas, velho. Nas capistolas, vou jogar mal. De capistola. Beleza, fechei e comecei a nossa merda aqui. Abri ali. Mano, essa porra demora mais pra iniciar do que ainda lá se fosse parte 2, velho. Te merda é essa. É o bot. Poder do bot. E... Nossa, se o Fall Guys ganhar gote, eu vou chorar no banho. E se ele ganhar, tipo, o prêmio de melhor jogo do mês? Ah, mas é. Qual jogo é melhor que o Fall Guys? O jogo que eu tô um pouco até hypado pra tentar jogar, se não tiver 200 e 80 reais, é o Samurai Jack. Parece que tá legal. Se não tiver 200 e 80 reais, é aquela porra, até dá pra pegar. Mas o AC vai ao ralo, eu vou pegar. Vem dança. AC é vida. Não, não vai com essa porra. Tá podre. Um gráfico daqui. Tá nada. Gráfico de Halo Infinite. Não, velho. Não é importante não. O gráfico é o jogo, caralho. O jogo tá podre. Não, tá podre. Podre. Não vai ser. Não, eu tô junto com o God, com o Godzick. É podre. O gráfico, pelo menos, da gameplay, eu não sei. Porque eu não joguei, mas... O gráfico... É igual aos outros. É igual aos outros. Mano. Vai, mano. Eu vou com o Godzick. É só se inscreve, mano. Eu acho que o jogo ruim. Godzick jogou bom. Vai se fuder. Jogo é bom. Godzick é bom. Assim, não. Exato. Vai se fuder você também. Errado não tá. Ah, vai. É... O Godzick tem Godzick. Tem? Tem. Tem Godzick. O Godzick tem sim, o Mobile, porra. Meu Deus. Mano, mano, que eu tô com o Godzick de jogo Mobile, vai se fuder. Foda-se. Foda-se. Tem. Ué. Mesmo que se lançar Godzick foi o Mobile, eu ganhei a Godzick. É, penta, porra. Ah, mas agora eu fone. Agora eu fone. Agora eu fone é o melhor Godzick que eu achei. Vai se fuder. Vai fazer. Mano, a C é ruim. Ora. Outro que também ganhou foi o Godzick de PC Vitor, o Black Ops The Classified. Ganhou o Game of the Year por Tentor. Bora jogar uma, bora jogar uma, BG. Pera, pera. Não quer esperar ele? Mano, Godzick no busco. Mano, eu tô ficando puto com Fall Guys aí. Qual que é o teu autismo? Eu tô ficando muito puto com Fall Guys. Convida, Godzick no busco. Agora ele matava a Singa. Eu acho que travou o Play 4 dele. Queimou. Ele já era, vai ter que trocar Godzick no busco. Eu vou trocar o criador desse jogo. Se eu encontrar ele na rua. Godzick no busco. Queimou o Play 4. Vai ter que comprar outro, irmão. Vocês tão conseguindo jogar? Puxa uma, puxa uma aí, BG. Não, ele tá entrando de novo. Ô, tenta convidar o Godzick de PC, se tu não conseguir... Eu acho que vai jogar Crash por aqui, pra ver. Também. É só a montanha. BG mesmo? Oi. Convida, filho da puta. Convida. Ou entra. É o Play 4 dele que provou. Ah, não. Eu não tô conseguindo escutar o BG. Puta merda. Aí, internet. Ela não me convidou. Aí, é bom. BG, né? Godzick no busco. Você tá escutando ele, ou Godzick? Ô, cara aí. Godzick. Então, você tá escutando ele, ou ele tá falando? Tô. É a internet dele. Vamos, então. Vamos, vamos. Vamos, mano. Puxa de roubar a netidade do Zio, que eu tô com o C***, esse caralho. Mano, eu não tô conseguindo escutar o BG. Então, o Godzick, olha aí. Tá bom. Porra. Mano, essa merda não vai, velho. Nossa, o amigo do meu ganhou patrocínio da Egypt Leg, velho. Caralho. Caralho, que da hora, mano. Mano, faz tempo que eu não jogo o Fall Guys, então talvez eu não lembro mais como é que joga. Ah, não, já lembrei. Tô brincando. Trollar, jaleque. Trollar, jaleque. Eu também. Eu também. Godzick Nubes. Mano, que internet, velho. Ele falou que... Você viu o que ele falou que entrou? Quando a gente terminar essa, a gente chama ele. O Backplug dele. Gente, velho, vai se escutei. Eu acho que ele tá trolando, velho. Não é possível. Ele tá xingando a internet aqui. É, eu também. Eu tô escutando ele. Só que ele não tá escutando a gente. E eu sei que quando dá Rio de Nat, eu acho que ele tá trolando, velho. É, eu tenho certeza. Se ele é gay, fica calado. E aí, ó, vacilão. E aí, ó, vacilão. Mó vacilão, mané. Caralho, eu caí no meio da gânsia, viu? Alô, tá me escutando, Godzick? Eu também tô te escutando. Tá bom, tá me escutando? Tô, tô. É ele. É o padaria que fala, né? Mano, que ódio, velho. Eu não tô conseguindo passar. Eu não sei se é classifico. Eu tenho um cachorro, né? Eu tenho, eu tenho. Melhor coisa merece muito. Oiê. Oiê. Tá escutando aqui? Não. Classificou já? Classificou. Ele vai ter que sair. Mano, e agora? Nossa, esses três aí. Alô, tá me escutando? Tô, tô. Eu tô, eu tô. Hoje a Filumis caiu. Não, acho que ele saiu. Ele viu que eu saí, ele saiu também. Nossa, tem um amigo meu me chamando pra jogar. Fall Guys. Acho que o Godzick não ganha nenhum. Acho que eu chamo ele pra Aquari. Quem? Quem? É teu amigo. Quem que é? É o Madruga? Não, ele falou Deus. Ele é gente boa pra caralho. Tem deu, tem deu. Eu vou chamar ele quando acabar a parte. Não, 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 não. Que que foi? Foi o combustível parado dele, viu? Não, não. Olha o que vai me agarrar, viu? Ae vacilão Nossa eu levei uma bananada Caralho mano, eu não to conseguindo Passar eu passo O que foi? Foi a unica pessoa de boa que eu achei no bloco do discord jogando pau Entendeu Os caras tudo galo né, atrás da menina É mano, nossa velho Muito gadi Os caras entram no instagram dela Ficam curtindo a foto, mal zoado Pelo amor de deus Mano pra que fazer uma vez desse? Rock n roll Esse aqui é do bom Ó tudo atrapalha e eu empurro No final Puxa a bola A loja igual que esse noob está com um x Pra mim tá com... É então A bola tá indo pro lado Esse moleque ficou encurrado, foda-se Vai velho Vai velho Vai velho Também primeiro, vai lá atrapalhar Se quiser atrapalhar Olha o filha da puta Leva, leva, leva Eu tô agarrando ele Eu vou atrapalhar o azul Ganhamos Caralho, solta Amarelo que foi embora O vermelho foi primeiraço Final agora, hein Tô forte aqui de corrida Eu não ganho mais, véi Só ganho, não, não, não pega Ah, pega Vó vacilão, moleque Puta, que pariu Perdemos Tu já viu esse mesmo, né, perdemos Do Goku Tipo, é uma foto Tem lá um meme, tipo Ah, Neymar de Moicano, hein Tá lá embaixo Perdemos Oje E? Vamos, vamos. ganhei, 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 eu ganhei, eu ganhei, vamos porra, vamos caralho, primeiro do dia, vamos porra, aqui é São Paulo, caralho, três campeões mundial de futebol, vamos porra, vamos, 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 já que se ele, aí, milen, ele é santana, oi, 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 campeão mundial,